O que que é, Dedê? Um estilo difícil de descrever. Criei agora essa. É que nem o passarinho aqui, os caras tão falando pra mim. Fala, galera da Rádio Disney, tudo bem? Eu sou o Gustavo Santo, tô aqui pra mais uma troca de ideia com vocês nesse espaço que a gente tem, conversas Rádio Disney, trocando uma ideia com o seu artista preferido, né? E bom, hoje é especial demais, tô recebendo uma galera aqui no estúdio, viu? E eu tive que me arrumar, né? Você reparou que eu me arrumei? Tô bonitinho? De frente, tô bonitinho? Eu tô com o jovem Dionísio, essa banda que estourou hits no Brasil inteiro, começaram estourando um hit em 2020, com certeza você conhece, você que tá aí de casa, Acorda Pedrinho. Que prazer ter vocês aqui mais uma vez, né, menino? Sejam bem-vindos. É isso, prazer é tudo nosso. Muito obrigado por te receber. Já é a segunda vez de vocês aqui na Rádio Disney, né? A primeira foi há dois anos atrás, justamente quando estourou Acorda Pedrinho, que aí é de Curitiba pro mundo, né? O Brasil inteiro conheceu vocês através desse hit. Mas há dois anos atrás, né? Acho que muita coisa deve ter rolado já até aqui. Quais eram as expectativas de jovem Dionísio há dois anos atrás? E eu queria saber se elas foram cumpridas, estão sendo cumpridas. Como que tem sido aí essa carreira de vocês até aqui? Cara, acho que aí sim, a gente tá conseguindo cumprir. Uma das expectativas que a gente tinha logo que aconteceu Acorda Pedrinho era primeiro conseguir fazer a primeira tour, assim, concluir ela e fazer ela se estender, tocar em festivais e até coisa que a gente não tinha planejado, que era tocar fora do Brasil, assim, a gente conseguiu alcançar. Então, ali dentro do que a gente tava buscando naquela época, a gente conseguiu alcançar. E um objetivo que a gente concluiu agora há pouco foi conseguir lançar o segundo disco. Então, é nessa página que a gente tá agora, então, com o lançamento do nosso segundo disco. E agora lançando a segunda turnê e começando essa segunda temporada, no fim das contas. Muito bom. Eu quero até pedir desculpa, né, pra quem tá assistindo a gente. Pra vocês também, né? Eu já fiz a introdução, eu chamei vocês, mas eu não apresentei vocês, né? A gente, inclusive, tava falando, né, que cada um tem um apelido. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem, pode ser? Eu sou o Belny, sou vocalista. Eu sou o Berrey, eu sou tecladista. Boa! Eu sou o Google, eu sou baixista. E eu sou o Fufa, sou guitarrista. E aqui do lado não tá o Mendão, mas ele é baterista, não pode ver aqui. Maravilhoso, abraço pro Mendão, né? Abraço pro Mendão. Abraço pro Mendão. Como que surgiram esses apelidos aí, hein? Foi entre vocês mesmo ou vocês já carregam isso há mais tempo? Isso vem desde a época da escola, assim, né? A gente tem um amigo que é meio maestro de apelidos. O Berlicha. É o Berlicha. É o Berlicha. É Bernardo, não? Bernardo. Bernardo. E o Campal também, que é outro mestre de apelido. A gente tem vários amigos que são muito mestres de apelidos, assim. E aí vocês foram aprendendo também, né? Sempre gostou da arte, de criar um bom apelido, assim. Acabamos de criar um Berrei. E o Berney. Virou Ney. Bom, vocês começaram a banda em 2019. A Jovem Dionísio é de 2019. A gente toca junto antes de 2019, mas a Jovem Dionísio desde 2019. Como que vocês se conheceram, assim? O Fufa, o Mendão que não tá aqui, o Fufa e o Mendão são irmãos, então se conhecem desde sempre. Desde que ele nasceu, no caso, que é mais novo, né? É, então. Ele que eles se conheciam, no 98, primeiro encontro. Aí o Berrei sempre morou no mesmo condomínio que eles, desde criança, então eles se conheciam de vizinhança mesmo. Daí o Gugu foi estudar com o Berrei e com o Fufa, lá no colégio. E aí eu fui conhecer o Fufa quando eu tinha 13 ou 14 anos, porque nessa pista, quer dizer, tinha uma pista de skate nesse condomínio que eles moravam, e daí a minha prima morava nesse condomínio, ainda mora, minha família mora lá. E aí eu, quando eu tinha uns 14 anos, eu ia lá pra andar de skate, e daí eu conheci o Fufa, porque ele andava lá também. Olha aí, então desde a época de escola. Exato, é. Eu fui o último a conhecer eles, e eu conheci eles quando eu tinha uns 14, acho, 15. Ah, 14 anos atrás. 14 anos atrás, é. 14, 15 anos atrás. E da onde surgiu essa ideia de vocês criarem uma banda, assim, né? Vamos criar uma banda. Cara, veio, na real, de mais a gente juntando quem sabia tocar na época, assim, né? O Fufa me chamou, eu fui o último a entrar na banda, na real, mas a gente tinha tocado umas vezes, assim, porque a gente andando de skate ali na pista, e o Fufa, pô, você toca alguma coisa? Ah, você toca violão. Ah, não, vamos tocar ali em cima, então a casa dele era do lado da pista de skate. Vamos ali, tinha a bateria montada, umas coisas, microfone. Aí o Berrei tava correndo lá pra tocar teclado, também tocava violino, e daí o Gugu também tocava violão na época, foi chamado pra tocar guitarra, eu entrei emprestado pra um show, então a gente tocava mais pra... Uma vez que o Gugu viajou, a gente precisava de alguém pra cantar as paradas, e precisava saber o repertório, e o Nino sabia o repertório. Mas eu não era da banda, assim, deles... Não, você era um convidado, né? É, o Fufa me ligou assim e falou, pô, a banda era eles e o Mendão. Não tinha muito convidado ou não convidado, era a banda que... Era a banda. É, sim, sim. Daí eu fui chamado só pra, tipo, pô, senão a gente não vai conseguir fazer esse show, que era... O show, na verdade, era tocar no churrasco de um amigo nosso, assim. Aham. Era o maior show das nossas vidas, né? É, né? E uns 100 pessoas, 150 pessoas, assim, a gente... Uau! Foi aí que acendeu a vontade de ter banda. É, daí a gente começou fazendo show, então, antes de fazer música própria, assim, a gente começou fazendo muito show, tocando cover e tal, por aí. E como que vocês descreveriam o estilo de Jovem Dionísio, assim? Provavelmente nessa época que vocês, né, começaram a tocar junto, que vocês foram entendendo o que vocês queriam passar através da arte de vocês, mas como que vocês descrevem hoje, Jovem Dionísio? Um EDD, eu diria. EDD? Aham. O que que é EDD? Um estilo difícil de descrever. Criei agora essa. Maravilhoso! Tá bom, eu vou ficar com essa também, eu não vou conseguir superar essa resposta. Somos EDDs, cara. Mas, pô, hoje perguntaram... Sei lá, ontem, hoje, a gente tava andando de Uber aí, daí... A galera, às vezes, flagra e pergunta, ah, qual que é o estilo de vocês e tal? Cara, é sempre uma pergunta que... É difícil, né? É difícil. A gente faz, né? Você tem uma que você vai falar e ninguém vai nem saber o que é o legal. É o EDD. É o EDD. É o EDD, maravilhoso. Não, mas rola, né? E o processo criativo, assim, é isso que eu quero saber também, assim. Vamos lançar um álbum. Vocês sentam todos juntos, todo mundo compõe, todo mundo dá ali um pouco de uma visão, de uma música, como que funciona? As composições, elas vêm muito de formas separadas e também, muitas vezes, a gente senta junto pra compor coisa junto, assim. Não tem muita regra. Pra fazer o segundo disco, a gente não sentou e combinou, assim. Tipo, pô, vamos dar o start agora, então, num segundo disco. Na real, a gente deu o start em... Vamos fazer o máximo de músicas que a gente conseguia aqui nesse tempo que a gente tinha no meio da primeira tour. E aí, a partir daí, a gente começou um acervo, assim, a gente juntou algumas músicas. Depois fez mais uma outra viagem pra levantar outras. E a gente foi separando, assim, o que fazia sentido estar dentro, o que contava a história que a gente queria. Então, muitas vezes, a composição vem do Mendão, o baterista. Às vezes vem da minha mão, às vezes vem da mão de cada um. Assim, a gente muitas vezes junta, às vezes deixa separado. Então, não tem muito processo estabelecido, assim, sabe? É, e talvez por isso seja também tão difícil a gente escrever um gênero pra jovem de início, porque é isso, a gente não se prende a nenhum gênero. A gente se prende a o que a gente quer fazer no momento, sem necessariamente caminhar pro pop, reggae, rock ou, enfim. É mais o que a gente tá sentindo na hora e tá afim de fazer. É o que tá fluindo. Exatamente. Muito bom. E mais, vocês lançaram um álbum, ontem eu tinha certeza, hoje eu tenho mais, né? Isso. Como que vocês enxergam hoje a recepção dos fãs pra esse trabalho, segundo o álbum de vocês? Cara, a recepção tá sendo muito boa, assim, na real. A gente fez o primeiro show agora de lançamento desse disco e foi a primeira vez que a gente foi ver como que, enfim, a resposta é real, assim, né? Pele a pele. Porque você lança música e na internet pode ser um milhão de coisas, assim, mas eu acho que o que a gente faz música, assim, e também quer comemorar é na hora que a gente vê as pessoas de frente. E a gente fez agora três shows em Curitiba e foi, nossa, foi muito melhor do que a gente imaginava que poderia ser, assim, no fim das contas. A gente tava com as expectativas altas, porque a gente tá um tempo sem fazer show, assim, faz um tempo que terminou a primeira tour. Então a gente tava, pô, achando que ia ser massa, foi, cara, sei lá, umas dez vezes melhor, assim, foi muita energia. A galera também tava com muita vontade, a gente tava com muita vontade e acho que a resposta agora tá sendo a melhor que a gente poderia ter, assim. Uau. E qual que é a diferença? Falando de palco, né? Você fala de sentir a galera cantando e tudo mais. Sim. É, pô, voltar e lembrar do churrascão, né? Aham, claro. Sem pessoas ali e tal. Provavelmente não tinha músicas autorais ali ainda. E hoje sim, né? Cantando já músicas de vocês, passando, assim, em real a verdade de vocês. Cara, como que é isso pra vocês, assim, enxergar e ver, assim, a trajetória que vocês têm percorrida? Pô, eu lembro da primeira vez que a gente fez o show da Jovem Dionísio e aí a gente tinha quatro músicas, assim, pra tocar só. Quatro ou cinco músicas nossas e o resto a gente tava tocando alguns covers ainda, porque não tinha música suficiente pra completar um show. E eu lembro da grande diferença, a gente já tava, sei lá, uns seis anos, sete anos só tocando cover. E eu lembro, no primeiro show, a primeira vez que a gente tocou uma música que a gente tinha lançado, nossa, assim, era totalmente outra parada, assim, era tipo, outro show, era outra energia, era outra intenção das coisas, assim, naquela hora eu olhei e falei, nossa, cara, é muito diferente. A gente já tava um bom tempo fazendo, tocando cover. Então, agora fazer um show de um segundo disco, que a gente teve que tirar um monte de música que a gente não queria tirar do repertório ali do show, porque senão o show fica infinito, não pode ser tão longo. Pra gente agora ter que tirar a música já dói, então é bom ver o show se inteirando, assim, só com as nossas músicas, assim, é muito diferente do que tudo. Que legal. É, pra esse álbum vocês trouxeram alguns feats também, né, Arnaldo Antunes, Dupla 02, qual que é a ideia por trás de cada feat? Cara, acho que cada música, acho que cada participação que tem no disco veio por a gente sentir que cada música precisava de cada uma daquelas peças ali, então não teve nenhum sentido pré-setado pela gente, assim, pra, pô, vamos fazer três, quatro parcerias, vamos chamar, pô, a gente precisa de, é, essa música, acho que precisa de uma parceria. Não, era, a gente olhava aquela música e falava, pô, isso aqui vai combinar com os caras, com a Dupla 02. A gente foi falar com eles, eles gostaram da música, rolou. Aí, Arnaldo Antunes, a gente que montou a música com a voz dele, porque a gente tinha achado essa voz dele em uma outra parada e botou na música e mandou pra ele, ele adorou e a gente amou também e lançamos, assim, o Menos é Mais, a gente se flertava, assim, de fazer alguma música, mas a gente nunca tinha achado uma música certa, até o momento que a gente mandou essa, essa, sinto muito e eles adoraram, então não teve muito um sentido claro, era cada música tinha o seu desafio ali, sabe? Deixou fluir, né, igual o Fou falou, deixou fluir nesse tour de, e aí foram rolando os nomes, né? E as inspirações, o que vocês gostam de ouvir, assim? O que você gosta de ouvir? Acho que a gente é muito diverso, assim, acho que essa é a vantagem de trabalhar numa banda que são cinco pessoas que têm os seus gostos e externalizam isso pra música, assim, mas, ah, no momento tô ouvindo muito música mexicana, Corridas Tumbadas, Peso Pluma, esse pessoal todo aí, eu tô gostando, escutando bastante, assim, mas, ah, eu gosto de tudo, gosto de tudo. O que você tá ouvindo, Google? Eu tô ouvindo umas antigonas, assim, have you ever seen the rain? Entrei no mundo, eu viajei sozinho, estamos pra praia, daí eu ficava lá, dei play no Spotify, ele ficou me jogando isso, assim, eu aceitei, daí ele começou a jogar mais. Linger, tudo isso de música. Muito bom, muito bom. É que eu acho que, tipo, na banda todo mundo gosta de tudo que é tipo de música, assim, eu gosto de muitos tipos de música. Mas o que você tá ouvindo ultimamente? É, no momento, assim, eu também em viagem, eu tava mais viajando pro interior, assim, eu tô gostando mais de sertanejo raiz, assim, tipo, meu Belarmino, minha Gabriela. Você fala uma música aí, por exemplo. Porra, os caras tão no meu pé, né? Qual que é a música? Vou falar outra, então, pra vocês. Fala, fala. Você vai ter que falar uma agora, velho. É, óbvio que eu vou falar, mas é que é música maravilhosa. Música é boa. É boa. Passarinho e prisioneiro, depois escuta. Passarinho e prisioneiro. Fica aí, hein? Fica a dica. É a indicação do Bernay. Indicação do Bernay. Mas o lance é que depende, não do dia, mas do momento, assim. Claro. Acho que é meio que isso, assim. Achei mais engraçado que eu não sabia que você tava escutando mais essa música daí. Escutando, tem várias, assim. É legal, você falou bastante. Pô, a música é boa, assim. Show. Bom, falando do álbum, né? Mas e o Nino aqui? Você não tem a tua favorita? É que você não deu uma indicação, né, de música. Acho que o último disco do... Eu tô ouvindo muito o último disco do Temo Impala. O The Slow Rush é muito bom. É uma música, tem que falar uma música, né? Poppera, sim. Tem que falar. Eu vou falar outra. Tem uma chamada On Track, que é muito boa. Eu queria que a gente tivesse feito ela. E não ele, mas... Aí ela entra na minha playlist de músicas que eu gostaria de ter feito. Muito bom. Falando do álbum de vocês, tem uma música chamada Tartaruga? Tartarugas. Ah, e eu fiquei sabendo que vocês vão tocá-la pra gente agora. Será? Será? Fufa. Será? Fala com o Fufa ali. Porque as topas. Se o Fufa convocar... Nossa, o teu microfone vai embora. Ou vai ficar... Tem violão aqui? Temos... Temos duas violas. Mas qual que você quer, o... Mais alguém? O roxinho? Não. Tá giro? Não presta. Presta a música ou não presta? Sigo minha rotina andando de madrugada, indo de festa em festa, balada em balada. Não me surpreende, me sentir sozinho em casa, esperando uma mensagem ou uma chamada. E eu me rendo ao desespero, um dia bom mas sem tempero. Vou pra casa e no chuveiro, eu lembro como é bom seu cheiro. Uh... 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 Aê! Palmas para o Jovem Dionísio. Muito bom. Tartaruga... Nosso view é de mal, né? Muito bom, hein, Gugu? Você falou que você tocava violão, mas você não falou desse talento também. Não, não, seu view é escondido. Segredo. Segredo, um dia talvez você escute por aí. Falando no nome do álbum, ontem vocês tinham certeza do quê? Ontem a gente tinha certeza que é isso que a gente deveria estar fazendo da nossa vida mesmo. Que é fazendo música. Porque é o que a gente gosta e o que a gente agora... Ontem a gente achava que a gente queria isso, hoje a gente tem certeza que a gente quer mais disso. É isso, no fim das contas. A gente gosta do que a gente está fazendo. Muito bom. Alguém quer complementar também? Pô, foi perfeito. Foi perfeito, né? Falou muito bonito. Quero estragar nada. Perfeito. Você falou sobre a diferença de você entender todas as mídias e tudo mais onde o Jovem Dionísio está. Mas o palco tem ali uma questão especial. Mas você e o Brasil inteiro conhecem vocês também. Acho que a porta de entrada foram as redes sociais. Como que vocês enxergam isso? A importância das mídias sociais hoje, no cenário musical hoje? Ah, o... Acho que as redes sociais são ferramentas que hoje são completamente incabíveis. E você pensar na sociedade sem elas, né? Tipo, a gente já... Todo o trabalho hoje está envolvido com as redes sociais. Não só a música, né? Não é só a música que está integrada. Agora, qualquer pessoa que tem, sei lá, uma clínica odontológica. Se você quer adquirir mais clientes e você está chegando novo no mercado, o jeito mais fácil de você dar a sua informação de que você tem uma clínica de odontologia é através da internet. Porque se você fizer... Se você criar um vídeo, fazer alguma parada que ela por si só tenha muito alcance, você vai conseguir marketing teoricamente gratuito, né? Então, o que em outro momento você teria que pagar, sei lá, outdoor e tal, enfim. Exato. E no nosso caso, assim, a música, alguns anos atrás, ela era muito nichada fechada a só aqueles que tinham alcance de botar as músicas nas rádios, né? Então, hoje em dia com a internet, torna isso muito mais acessível e também satura muito mais o mercado, né? Todo mundo... A acessibilidade de poder... Todo mundo poder fazer música enche o mercado de música também. O que é ótimo e o que é horrível ao mesmo tempo, né? Nos dois lados. Mas eu acho que por democratizar a parada, é muito mais um ganha disparado do que algo ruim, sabe? Mas quando vocês estão ali no estúdio compondo, vocês pensam nisso também? Nesse público? Porque é um público diferente, na musicalidade. Na musicalidade pra internet, assim? Cara, pior que não, assim, porque... Não, acontece. É, não, a gente... Porque a gente não acompanha nem músicas e nem trends que vêm de músicas, assim, na internet, assim, tipo, a gente é zero ligado em... Eu não tenho TikTok, assim. O Berhei criou um TikTok depois do jogo do Cocho pra postar um vídeo do jogo do Cocho, assim. Ah, nunca mais postou mais nada, nunca mais. É que, tipo, parece que depois da Corda Pedrinho, assim, é... Parece que a Corda Pedrinho meio que ensinou pra gente como a gente fez a Corda Pedrinho sem pensar em nada disso e naquela época ainda a gente era muito mais distante dessas redes sociais em específico do TikTok. Tipo, foi um aprendizado pra gente que não precisa necessariamente fazer a parada pra lá. Tem gente que faz música pra lá e beleza. Tem gente que faz música pra lá e dá certo. Tem gente que tanto fazer não dá certo, tipo... É, eu acho que é... Depende mais do fato da música ser boa, assim, porque é uma ferramenta também que as pessoas... Além de ser uma baita ferramenta pra comunicação e pra divulgar as paradas profissional, também é uma baita ferramenta pras pessoas se expressarem, botarem ali o que elas estão sentindo. Então, se a pessoa se conectar de alguma maneira com aquela música, a chance dela usar isso numa rede social hoje em dia é muito mais alta do que antigamente. Total, total. Cara, é que assim, até ouvindo, parece que foi feito praquilo, assim. É, os nossos amigos, quando a gente tava fazendo esse disco, os nossos amigos todos, eles chegavam e falavam Ô cara, a galera vai poder usar pra fazer vídeo se arrumando, hein? Vocês tem que puxar esse... Essa... Essa trend, né? E a gente, pô, zero ligado nisso, assim, tanto que quando a gente lançou, a primeira vez que a gente mostrou um trecho de Tobenha, no caso, na internet, não foi a gente se arrumando, tá ligado? Foi tipo, era um vídeo meu dançando um terreno baldio do outro lado da minha casa, só. Porque quando a gente fez essa música, a gente tava pensando, cara, essa música tem que ser uma música pra dançar, assim. A gente queria fazer uma música que batesse e tal. E essa parada de cantar gritado puxava esse groove pra gente que era de, pô, a gente quer fazer uma música que faça a galera dar uma sacudida, assim. Então, era isso que a gente enxergava na música, assim. E os nossos amigos que consumiam da internet falavam, pô, mas a galera pode fazer disso. A gente falou, pô, se forem fazer, não vai partir da gente. Porque a gente não faz esse tipo de coisa. A gente não vai começar a fazer agora só porque a música pode sugerir isso. Então, foi um movimento muito natural, assim, também. A gente botou pra fora e foi acontecendo. E é algo que agrega também, né? Sim. Ela agrega bastante. Hoje, do álbum, assim, eu quero saber de cada um. Qual que é a música favorita de cada um do álbum novo? Hoje, a minha é fato curioso. Fato curioso. Neste contexto. Neste contexto. Passeando no seu jeito, passeando no seu jeito. Bagre. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Mas eu vou até pular a segunda parte da pergunta porque é visível, assim. A pergunta fala da relação de vocês, assim. Se em algum momento vocês esquecem que são banda, assim, e aproveitam a amizade. Dá pra ver que com certeza sim, né? Mas como que é a relação de vocês, assim, no dia a dia? Pô, antes de subir aqui, a gente tava tomando uma casquinha de sorvete com pistachio, dando umas risadas juntas. A gente é brother, mas é uma pegação no pé de um do outro. Nossa, os dois aqui tão enchendo hoje que eu vim com mala pra São Paulo. Pô, veio passar 24 horas. É, veio passar 24 horas, trouxe o Listerine. Mas eu nem vi ele, eu só não posso falar. Você sabe que ele trouxe duas malas todo dia. Não, a gente tava tomando uma casquinha lá embaixo. E aí, um cara comprou uma casquinha na nossa frente. Ele foi dar a primeira lambida e... Ai, meu Deus do céu. Pô, coitado do cara, né? A gente viu, ela tava bem no meio da passagem, assim. A gente falou, cara, vamos ficar uns cinco minhas aqui, só ver se alguém... Aí veio, passou uma pessoa lá e... Isso aí eu fazendo pegada, assim. Meu Deus. Berrê até tentou avisar. É, Berrê. É, claro. Quem que pega mais no pé? Agora vocês têm que falar. Quem pega mais no pé? Bem equilibrado, né? Depende muito do dia, assim. Tu pode falar que é o Mendão, né? Que ele não tá aqui. É, o Mendão pega no pé de todo mundo. O Mendão pega muito no pé de todo mundo. Mentira, o Mendão acho que é o que menos pega no pé de todos. O Mendão é o que menos pega no pé, eu acho. Isso aqui é meio equilibradinho, gente. É, depende muito do dia e do tópico também. E da pessoa que tá sendo atacada. E da gafe que a pessoa tá... Exato, tem as situações também. Que nem o passarinho aqui. Os caras tão falando pra mim. E ele se esquenta, dá pra ver que o rosto dele fica vermelho. Você fala do Listerine aqui pro gulho. Acabou o dia dele. Acabou. Se você me falha isso, amanhã às 6 da manhã você vai ver a resposta que eu te dou. Vai vir com hortelã a resposta. Hortelã é bem redondinha pra você ver. Vou falar da tour. A cadeira... Cadeiraria tour. Isso. A cadeiraria tour acabou de começar, né? Em Curitiba. Vai passar pelo Brasil inteiro. Como que estão as expectativas pra vocês aí, pra essa tour? É a segunda. É a nossa segunda tour. Segunda tour. É. Tão gigantes. Ainda mais depois de agora a gente ter feito os primeiros shows. Deu pra gente testar tudo que a gente tava testando no estúdio. Ensaiando muito tempo. Passamos muito tempo criando esse show. E produzindo e melhorando as coisas que a gente queria. E tocando, tocando. E daí sentava e melhorava. E criando toda a parte do palco também. E as dinâmicas que tem no meio do show. Ele não é só um show que chega lá, começa. Música, 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 música e acaba. Ele tem vários capítulos que a gente criou ali no meio dele. Então, é uma história que a gente começou a criar com os clipes. Com o filme que a gente lançou. E com o próprio disco. E eu acho que o palco é onde tá. Essa história segue, assim. Num filme muito bom. Então, depois desses três primeiros shows. Acho que a empolgação só aumentou pro resto. Eu queria que tivesse show amanhã, assim. Na moral. O show tava muito bom de fazer. E por que esse nome, hein? Cadeiraria. Cadeiraria porque a gente trabalha na cadeiraria Tartarugas. Mas daí, nosso chefe pediu pra chamar de cadeiraria. Nosso chefe é o bagre. É. Aí a gente tem que cumprir ordens aqui, cara. São só ordens. São só ordens. São só ordens. Só cumprir ordens. O que a gente pode esperar do jovem Dionísio daqui pra frente? Agora a tour, cadeiraria tour. Com certeza é a próxima grande missão que a gente tem pela frente. E que a gente tá de peito cheio pra entrar, nossa, de cabeça nela, assim. E só sair a hora que ela tiver que acabar mesmo. A gente tá começando ela agora. Ainda sem saber quando que ela acaba. E eu não quero que ela acabe nunca. Agora a minha vontade por hora, depois da gente ter começado ainda, é que ela... Quero que ela dure muitos anos aí, porque... Tem gente que faz a tour de desobordens. Quem sabe. Tem alguma cidade específica que vocês estão, assim, com coração, cheio de expectativa pra visitar com essa tour? Ah, acho que todas as que a gente conseguiu visitar... É uma mistura de sentimento, né? Porque são todas que a gente conseguiu visitar na primeira tour. A gente tá louco pra, tipo, pô, assistam esse novo show aqui, porque é outra parada. Assim como as cidades que a gente também não conseguiu visitar na primeira tour, uma vontade de chegar e falar, pô, ei galera, tudo bem, vamos se encontrar quem quiser se encontrar, porque a gente abraça todo mundo que vier pra um abraço. Vamos fazer um bate-bola aqui, eu quero que todo mundo participe, pode ser? Vamos lá. Um ídolo. Ronaldão. Putz, arrobou a Davi. Fenômeno. Fenômeno. Maravilha. Gostei, gostei. Ah, tem que ser um de cada? É, tem que ser um de cada. Ah, achei que ele ia responder por todos. Pelé. Não, isso é tudo no futebol? Tô brincando, tô brincando. George Harrison. George Harrison. Foi bem, cara. Fala um aí, Gugu. Não tenho nenhum ídolo. É que o Brincadeira pegou o Ronaldão. Não sei, pô. Você foi forte, mas... O Ronaldão é meu, o Ronaldão vai falar outro. Esqueci o meu aqui. Como assim? Eu fico com o Ronaldão mesmo, tava brincando com o Gugu. Tá certo, vai. Ronaldão. Tem uma margem de ideia aí, ou não? Michael Jackson. Aí, pronto. Pô, lindo. Pegou. Uma viagem dos sonhos. China. Para a Lua. China. Para a Lua. Pô, para a Lua é foda. É, forte. Forte. É. Para a Marte, então. Embora. Japão. Japão, China, Marte, Lua. Boa. Você falou também? Lua. Lua também. Uma saudade. Ah, cara, esse eu queria ser bonitinho aqui, falar um negócio. A gente sente muita saudade dos nossos amigos, o querido Pedrinho, do Watson. A gente tem muitos amigos no nosso bar do Dionísio. E aí, esses amigos são todos mais velhos que a gente. E a gente perdeu alguns amigos nesses últimos tempos. Então, o Pedrinho é um deles e o Watson é um outro. Saudade deles. Algo que você gosta e ninguém sabe. Cara, eu amo comer gelo, mano. Comer gelo? Juro, velho. Tipo, copão com água, gelo assim. Fico assistindo TV, cara, mastigando gelo. Feliz demais. Adoro, velho. Na moral, comer gelo... Eu adoro fazer umas misturas, assim, diferentes. A gente tá junto, assim. Eu vou lá e misturo um café com um suqui do laranja. Ah, eu boto um conhaquezinho. É, ou nas bebidas, você vê? Uma bolacha. Uma cerveja com um óleo. Olhar o óleo na cerveja e ver se dá certo. As palhaçadas da vida também. Eu adoro, às vezes, acordar de madrugada, ligar o YouTube e botar vídeo de histórias antigas, assim. E é isso. Passar madrugada vendo. Você joga, tipo, histórias antigas, assim? Eu boto, ah, Império Romano, história. Duas horas de negócio e vou, vou embora. E apaga, né? Aí depois começa o Egito. Daí eu vou embora. Vejo tudo, assim. Gosto muito. E vejo várias vezes também porque esqueço muito. Dorme, né? É, pô, mas é bom. Eu gosto de ficar as penas. Pô, tô pensando uma coisa. O que você gosta? Cara, é que eu não sou muito misturoso. Você gosta de pintar, né? Gosto de pintar, mas eu não escondo. Você posta? Posta nas redes sociais? Ah, é que eu sou meio ausente das redes sociais. Só tem um vídeo do Coxa no TikTok e nunca mais postou. Só. Algum instrumento. É emocionado. Uma foto da banda, outra da minha namorada e outra da minha mãe, assim. Então, tá vendo? Pintar. O que você gosta de pintar, assim? Ah, uma casa. Uma casa com pinheira. Ele tem uma assinatura, assim. Uma casa com uma... Uma estrada e uns pinheiros e uma montanha atrás. A assinatura. Dá uma noção boa de profundidade. É, dá uma noção boa de profundidade. Só se ver de longe. Ah, de longe. Tem que ver de longe. De aqui, ó. De longe, de longe. Tem que estar meio mexendo, assim. E o olho meio fechado. Entendi. Maravilha. Papel de costas. Pô, mas... Ninguém consegue fazer... E tem que apagar a luz também. É tão rápido fazer... Pô, você entende ali tão bem o negócio ali que você fala, caralho. É bom mesmo. Porque eles te apoiam muito, né? É isso. Mas tem que ser de longe. Tem que ser de longe. Uma vontade agora. Uma vontade agora? Eu ia falar outra casquinha, mas eu acho que é demais, né? Eu te falo que eu terminei ela com vontade de mais uma, caralho. Não, mano. Uma vontade agora. Uma vontade agora. Aquele quebabe do lado do Toca. Pô. Não acho que é verdade. Aquele era a montanha. Não. O meu é fazer outro show agora, assim. Depois de fazer esses shows, eu tô contrário a fazer outro show. Difícil, hein? Difícil. René, e você? Qualquer coisa entre... Sou artista, René. Olha aí, meu neizão. Ficar mais uns dias em São Paulo, aí. É. É. Eu tava pensando... Tô voltando hoje, já, pra cá. Tô chegando aqui, lá no hotel, dá uma descansada, assim. Só que a gente já vai sair viajar. Não sei. Mas a minha vontade não vai ser... Talvez seria essa a vontade, né? Não vai ser. Descanso, né? Entrar numa piscina. Um espaço mais prolongado. É, tipo... Uma vida de shake, assim. Um tempo, assim, entre de massagem. Massagem, acupuntura. Acupuntura. Escaldapé. Muito bom. Um feat dos sonhos. Eu ia falar Michael Jackson do zero, né? Não, pô. De vez em quando é dos sonhos, mas pode ter sido alguém que já foi. Jordan Benjohn. Zeca pagodinha. Eu tava pensando esses dias. O quê? Pensando. Pense, pense. Jungle. Jungle. Ah, todos os microfones do Barry Haynes. Tim Maia. Aê, velho. Tá bom. Vamos lá. Agora eu quero fazer aqui algumas perguntas do mundo Disney pra vocês, tá bom? Boa. Se você fosse um personagem da Disney, qual você seria? Pato Donald. Pateta. Sei, velho. Não, não. Tá difícil. Fala de não, de não. Isso. Fala, fala. É... Não sei. Eu sou... Eu sou o Michael Zowski do Monstros S.A. Pronto. Uau. Melhor, né? Eu vou de Mickey, então. Tá bom. Eu sou um monte. Fala, cara. É que só vinha o Mickey na minha cabeça. É. CEO da Disney. Ele ia ser o CEO da Disney. É o patrão. É o patrão. Ele ia ser o patrão. É o da hora, senhor Mickey. É. Prazer. Sou o Mickey. Michael Zowski. Prazer. E se vocês pudessem compor uma trilha sonora de um filme da Disney, qual filme seria esse? Vida de Inseto. Vida de Inseto. Vocês já conversaram? Falamos disso no começo da semana, sem querer. Nós estávamos ouvindo lá no escritório, assim, botando uma JBL. Ficamos, nossa, sonzeira, velho. Nossa, é muito sonzeira. Muito sonzeira. Combinaria com Vida de Inseto. Com certeza. Ou Toy Story, assim, também. Você adora fazer trilha. Toy Story é um grande clássico, mas Vida de Inseto foi... Mas Vida de Inseto pega mesmo. Bom, velho. Muito bom, muito bom. Bom, agradecer a vocês. Obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado, Gustavo. Pela troca de ideia. Desejo sucesso pra vocês e que essa turnê dure muito, muito tempo, já que você falou que não tem dado pra acabar, que seja anos e anos aí de turnê. Vamos embora. De shows e mais músicas aí pra gente também, né? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Rádio Dizem. Muito obrigado, Gustavo, pelo espaço e pelo carinho de receber a gente de novo. E é isso. A gente está muito empolgado com essa nova turnê. Então, muito obrigado pelo espaço e tamo junto, galera. É isso. Valeu. Valeu demais. Valeu. Valeu demais. Valeu, Gustavo. Você que ficou até aqui, né? Acompanha essa entrevista. Você pode ouvir quantas vezes você quiser. Também acessando o nosso site, radiodizem.com.br. Valeu. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.